Olá, bom dia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que foi dado na Argentina o primeiro passo em direção a uma moeda única entre os dois países. Nesta quinta, em reunião com empresários brasileiros e argentinos, Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes falaram sobre a possibilidade de criar o peso real. O presidente embarca hoje de volta ao Brasil após passar um dia no país vizinho, onde se reuniu com o presidente argentino Maurício Macri. A inflação oficial do país caiu e fechou o mês de maio em 0,13%. O número é 0,44 pontos percentuais menor do que o registrado em abril, conforme divulgou hoje o IBGE. No acumulado do ano, a inflação é de 2,22%. O resultado foi influenciado pela deflação de quatro dos nove grupos de produtos e serviços que são pesquisados. O principal foi o de alimentação e bebidas, que está em menos 0,56%. No noticiário internacional, Theresa May deixa hoje a liderança do partido conservador. Ela vai continuar como primeira-ministra do Reino Unido até que um sucessor seja eleito, o que deve acontecer apenas na segunda quinzena do mês de julho. A partir da próxima segunda-feira, membros de seu partido terão uma semana para se inscrever e também para concorrer à liderança e, consequentemente, ao cargo de premier. Segundo a BBC, 11 membros do partido já confirmaram a intenção de participar desse processo. Entre eles está o prefeito de Londres, Boris Johnson. May anunciou que renunciaria ao cargo no último dia 24, após a falta de consenso a respeito do Brexit, isso é, a saída do Reino Unido da União Europeia. Para saber mais sobre essas e outras notícias, é só acessar o nosso site jp.com.br e também se inscrever no nosso canal do YouTube Jovem Pan News.